Nosso Café Executivo de hoje vai ser com a Helene Coelho, que é a Supervisora do CIE no Estado do Piauí. O CIE, que é o Centro de Integração, Empresa e Escola. E vamos falar sobre oportunidades de estágio, perfil do estagiário, como está esse mercado de trabalho aqui no nosso Estado. É um prazer receber aqui o nosso programa, o nosso Café Executivo. Eu que agradeço a oportunidade, feliz em estar aqui e poder instruir os estudantes de como fazer para chegar até uma oportunidade de estágio. Helene, me fala um pouquinho como é que está esse mercado de estágio no nosso Estado. Ele tem evoluído, a gente tem tido oportunidades, como é que ele está se configurando? Bom, Ana, hoje o mercado de estágio em Teresina está bastante aquecido. Internamente, existe um fenômeno que nós denominamos no CIE de sazonalidade. O que é essa sazonalidade? Estudantes que estão concluindo o curso superior ou o curso de ensino médio, estudantes que já passaram os 24 meses permitidos pela lei de estágio, eles estão saindo dessas vagas. Então, além das vagas normais, que são abertas dia a dia lá no CIE, existe mais esse índice que é disponibilizado. Então, aquele estudante que está à procura de vagas, ele deve se atentar. Como que ele deve se atentar? Ele deve ir até a sede do CIE constantemente ou visitar o site do CIE. Porque no site do CIE, nós disponibilizamos todas as vagas que são abertas no Estado. Em se candidatando, ele vai até o CIE, pega o encaminhamento para realizar a entrevista na empresa e aí, depende dele, garantir a sua colocação. Então, a gente falou agora da oferta, que você está dizendo que é grande, que existe. E, por outro lado, como é que está a procura? Como é que está o interesse das pessoas em fazer estágio? Isso tem mostrado de uma forma assertiva? Ou seja, eles têm buscado com frequência? Ou é algo que praticamente é uma obrigação pela formação? Como é que se configura isso? A experiência do CIE nos mostra que os estudantes, eles têm bastante interesse em conseguir o estágio. Até porque faz parte da grade curricular da instituição de ensino para a sua conclusão de curso. Mas existe um paradoxo aí. Ao mesmo tempo que eles procuram as vagas de estágio, eles não se qualificam para garantir essa vaga. Porque o que acontece? O gestor da empresa, quando ele contrata um estagiário, ele está vendo ali no futuro um profissional que ele vai contratar. Até investe nisso? Investe, porque o estudante passa 24 meses, então ele absorve os valores da empresa, qual a missão, qual é a finalidade, qual o objetivo, o que a empresa quer, a cultura. Então, o estudante muitas vezes, ele acha que só o que ele aprende, o conteúdo que ele aprende na cadeira da faculdade é o suficiente, não é. Para você ter uma ideia, o CIE é tão preocupado com isso, que ele disponibiliza uma plataforma de educação à distância no site, que os estudantes podem fazer mais de 36 cursos extracurriculares. Esses cursos, eles vão desde as novas regras de ortografia até todos os pacotes de informática, né. Justamente preocupado com essa qualificação extraclasse. Que é importante. Que muitas vezes é o que define a permanência ou não dele na vaga. Outro ponto importante é que os estudantes são muito falhos na hora do gerenciamento das competências emocionais. Olha, só as competências técnicas não são suficientes. Você pode ser o estudante mais competente do mundo. Se você não souber se relacionar com seus colegas... Então, equilíbrio emocional, né. Vai encontrar dificuldade. Então, assim, é importante que o estudante se atente a isso. Não basta a qualificação técnica. Tem que ter também os cursos extracurriculares e as competências emocionais. E tem um outro aspecto, você me corrija se eu estiver errada. Em relação à questão da importância que o estudante tem que dar para o estágio. Porque, como você bem falou, isso é uma etapa da formação profissional dele. E muitas vezes o estudante vê isso não com a devida importância. Então, ele faz o estágio. Ele também não investe nesse estágio. Ele não percebe que aquilo é uma oportunidade também para ele, de repente, permanecer depois na empresa. Uma oportunidade de trabalho. É uma oportunidade de adquirir experiência. Então, ele faz o basicão, né. E depois terminou. Às vezes vai até atrás de outro estágio, mas para cumprir essa obrigação. Não é para se aperfeiçoar. Não é para adquirir experiência e aproveitar a oportunidade. Isso, de fato, é uma realidade? É. O estudante, eu acho que até de maneira errada, ele pensa que a bolsa auxílio que ele recebe do estágio e a execução do estágio é um meio de sobrevivência. Não é. O estágio, na verdade, ele é previsto na cadeira, na academia, como um processo de formação. Exato. Então, o que acontece? O estágio, na verdade, ele antecipa as vivências que ele vai ter na vida profissional dele. E é uma oportunidade ímpar, porque na condição de estagiário, ele vai poder acertar e vai poder errar. Porque ainda é estudante, né. Está com o processo de aprendizagem. Ele está sendo supervisionado por um profissional já capacitado, já, vamos dizer assim, experiente. Então, assim, é uma pena que o estudante ache que é só uma pequena fase da vida dele que ele vai passar ali naquela organização, porque não é. Eu estava comentando com você antes que a gente, aqui no Piauí, existe um índice razoável de jovens que ingressam nas organizações através de uma vaga de estágio ou de uma vaga de aprendiz e depois dos 24 meses que são permitidos pela lei, eles são contratados como profissionais. Então, para o CIE, quando isso acontece, a gente conclui que o programa deu certo, porque é essa a nossa finalidade, né, quer dizer, o nosso objetivo. E diante de um cenário de crise que a gente vive hoje, sobretudo os empregos que estão se fechando, eu acho que a porta do estágio é uma via leve, é uma via, assim, que qualquer estudante mais dedicado, ele consegue e garante, depois dos 24 meses, obviamente, a vaga no mercado de trabalho. Excelente. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é o papel do CIE nessa relação entre estágio, empresa, fala um pouquinho pra gente. O CIE, o Centro de Integração Empresa e Escola, é uma agente de integração que há 52 anos atua em todo o país, levando esses jovens que não teriam oportunidade de vagas no mercado de trabalho, através de dois programas, o programa de estágio e o programa de aprendizagem. Então, o nosso papel, na verdade, é abrir vagas para que esses jovens tenham essas oportunidades. E, para isso, nós disponibilizamos um portal, que é o www.cie.org.br, que existe uma série de serviços para o estudante, com a única finalidade de prepará-los para essas vagas. Ele acessa, faz o cadastro dele lá, e não existe custo para o estudante, ou ele vai até a nossa sede, que fica ali na Avenida Campos Salles, 1315, faz o cadastro e fica visitando o site para identificar quais são as vagas que interessam a ele. Se ele se enquadrar dentro do perfil da vaga, ele vai até o CIE, pega o encaminhamento, faz a entrevista, e aí fica aguardando o resultado que a gente entra em contato. A gente falou, ainda há pouco, do ponto de vista do aluno, do estudante, dessa deficiência, que, às vezes, tem da percepção da importância do estágio, do outro lado. O lado empresarial, o lado da empresa. A gente também percebe um descaso em relação aos estágios, em alguns momentos. Às vezes, fazendo o uso do estagiário para atividades que não têm nada a ver, é comum você escutar reclamações do tipo que estava tirando só xerox, que estava só fazendo isso, aquilo, enfim. E não realmente aproveitando aquela oportunidade daquele aluno, aquele que vem para oxigenar, para aprender dentro da empresa, e ele também não faz uso disso. Isso também é constatado? É, muito pouco, Ana. Muito pouco, né? Quando a gente entra em contato com a empresa, nós temos sempre a preocupação em orientar a empresa de como ela deve conduzir os estagiários. Até porque a empresa tem que ter a visão de que aquele estudante que está ali dentro da organização, ele veio justamente para isso, veio dar um fôlego. Ele está com as ideias frescas, ele está com as teorias novas, porque ele está vendo dentro da faculdade, dentro da academia. Então, ele chega realmente para agregar. E o supervisor, o gestor, ele tem que ter essa sensibilidade em captar o melhor desse estudante, visando, inclusive, a contratação dele no futuro. Agora, é bom ressaltar que aquele gestor que, por acaso, estiver fazendo o mau uso do serviço do estagiário, ele pode ser penalizado. A instituição de ensino, enquanto supervisora do estagiário, pode, inclusive, orientar o estudante que saia dessa empresa e procure uma outra oportunidade. Para finalizar, eu queria que a gente falasse um pouquinho do perfil do estagiário. O que ele precisa ter? Você falou das competências técnicas e competências comportamentais. Vamos exemplificar cada uma delas que, no mínimo, um estagiário precisa para fazer parte desse banco e poder concorrer de forma competitiva para esse mercado. O mínimo que ele deve ter, na verdade, é estar estudando. É uma condição sine qua non do estagiário que ele esteja estudando. Fora as competências técnicas, por exemplo, o curso de administração, ele deve ter os conhecimentos de administração, de direito também, contabilidade. Mas, emocionalmente, ele deve ser uma pessoa equilibrada. Tem que ter um certo traquejo com as dificuldades que o ambiente corporativo oferece. Acima de tudo, é uma qualidade que eu procuro muito e que acho muito pouco. O compromisso, a responsabilidade com os horários, com as atividades que são delegadas. E vontade de aprender. Eu costumo dizer, lá para os meus estudantes, quando eu os atendo, que quando a gente tem interesse, mesmo sem saber realizar determinada atividade, quando a gente tem um interesse, um compromisso, a gente aprende e consegue se sobressair. É verdade. Bom, então, finalizando, deixa aí uma dica, um convite, tanto para os empresários, quanto para os alunos, que têm interesse em se encontrar, em fazer esse estágio, em fazer disso uma oportunidade para a vida de anos. Sim, os gestores podem entrar em contato conosco através do telefone 3194-5819 ou 5810. Nós temos uma equipe preparada aqui em Teresina para ir visitá-lo e para explanar seu programa de estágio, como ele pode acontecer dentro da sua empresa. E os estudantes, eles podem se dirigir até a Avenida Campos Salles, 13 e 15, proceder ao cadastro e já no momento que fizer o cadastro, ele já pode identificar quais são as vagas de interesse. Se estiver dentro do perfil, já pega o encaminhamento e já vai fazer a entrevista. Muito obrigada pelas dicas, pela nossa orientação, para quem está nos assistindo em busca de estágio. E agradeço você estar aqui com o nosso café. Eu que agradeço a oportunidade. Nós estamos lá no CIE de braços abertos.